Oi amiguinhos, no vídeo de hoje nós vamos abrir a coleção completa Pokémon Batalha Suprema do Meclanche Feliz no mês de setembro 2023. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma abertura. Agora vamos começar! Primeiro personagem do Pokémon Batalha Suprema é... Pikachu A Pico Bico 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 B Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segundo personagem Pokémon Batalha Suprema é... Quaxly A... Tchau, tchau. 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 Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quarto personagem Batalha Suprema Pokémon é... Esprigatítula... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Sétimo personagem Pokémon Batalha Suprema é Pikachu B Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 E aí Sprigatito has been registered to your Pokédex 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 Ok 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 E o décimo segundo personagem Pokémon Batalha Suprema é C-Titã B E o décimo segundo personagem Pokémon Batalha Suprema é C-Titã B E o décimo segundo personagem Pokémon Batalha Suprema é C-Titã B E o décimo segundo personagem Pokémon Batalha Suprema é C-Titã B E o décimo segundo personagem Pokémon Batalha Suprema é C-Titã B E o décimo segundo personagem Pokémon Batalha Suprema é C-Titã B E o décimo segundo personagem Batalha Suprema é C-Titã B E o décimo segundo personagem Pokémon Batalha Suprema é C-Titã B Transcrição e Legendas por Quintena Coelho